Nesse vídeo eu vou te mostrar três formas para você economizar filamento e tempo nos suportes da sua impressão 3D. Vem junto porque está muito útil. E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy. Nesse vídeo eu quero te explicar três formas para você economizar filamento e, consequentemente, tempo de impressão na hora de imprimir os suportes das suas impressões 3D. A gente sabe que, dependendo do modelo, a gente não consegue fugir dos suportes, mas existem formas de você otimizar o posicionamento ou o tipo de suporte ou a configuração para que você não gaste tanto material e também não gaste tanto tempo de impressão imprimindo alguma coisa que, em tese, não serve para nada, porque suporte você vai eliminar. Esse vídeo, inclusive, foi inspirado em uma dúvida que um seguidor nosso no Instagram deixou lá na caixinha de perguntas. Então, também vai no Instagram, segue a gente. De vez em quando a gente coloca um boxzinho lá para deixar qual é a sua dúvida sobre impressão 3D? E aí você vai lá, coloca a sua dúvida. As melhores perguntas sempre viram assunto para vídeos aqui no canal no YouTube. Antes de começar, eu já te peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo daqui para frente. E eu acho que agora a gente tem que ir para a tela lá, que é lá na tela do fatiador Cura, que eu vou te mostrar como otimizar suas configurações para economizar tempo e filamento nos suportes. Bora lá. Eu acho que essa peça aqui é a mais indicada para a gente demonstrar aqui, essas três dicas para a gente diminuir tempo e material no uso dos suportes. É o capacete do Batman, do filme Batman vs Superman. Se estiver falando besteira, me corrija aqui nos comentários do vídeo, tá? Vamos lá então, ele já está fatiado. Eu já vou deixar um preview para você ver. Olha a quantidade de suporte que a gente usa. Olha só. E a gente vai levar 3 dias, 17 horas e 13 minutos. São 89 horas e 812 gramas de material, quase um rolo inteiro de material. Se a gente for dar uma olhadinha aqui nas informações, a gente vai descobrir que 38 horas é só para imprimir suporte. 43%, quase metade do tempo de impressão é só para suporte. Sem falar no material que você gasta. Então agora vamos lá. Dica 1. O que é que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui no suporte o Gradual Support in Few Steps. Vamos dar uma olhadinha antes aqui? Quero que você veja. A gente vai de baixo para cima na peça usando a densidade aqui no caso, 30%. Pô, essa parte de baixo do suporte aqui, a gente em tese vai jogar fora. Então o que o Gradual Support faz? Ele coloca camadas, ele coloca faixas de densidade menor de suporte para você usar menos material e também economizar tempo. Então eu vou colocar o seguinte aqui. Eu vou colocar 3 faixas e as últimas faixas aqui com 10 milímetros. Eu já vou mostrar o que vai acontecer. Vamos fatiar de novo. Essa é a primeira dica, a primeira otimização nesse caso. Olha só o que vai acontecer com o tempo e com o uso dos suportes. E a gente caiu aqui o tempo de impressão para 2 dias, 18 horas e 35 minutos. Isso quer dizer que a gente vai imprimir em 66 horas. A gente já reduziu aqui 23 horas, se eu não me engano. Sem contar o material que a gente vai economizar. Olha só. A gente já economizou aqui mais ou menos 300 gramas de material. Caiu para 508. E a gente também está economizando mais de 20 horas de impressão só mudando esta configuração. E olha como funciona o gradual suporte em fio. Olha só o que ele faz aqui. Ele coloca uma densidade menor. Chegando perto do ponto de contato da peça, ele vai aumentando a densidade até chegar aqui na base do capacete. Na base do fundo do capacete, vamos dizer assim. Então, aqui a gente já economizou. Então, dica 1 é essa. Segunda dica. Olha só. Existe uma configuração chamada Support Overhang Angle. O overhang é aquele ângulo agudo, né? Onde a gente sabe que vai precisar de suporte. Geralmente, o padrão do fatiador aqui no Cura é 45. A grande maioria das impressoras imprime com overhang de 60 graus. Ou seja, você vai precisar de menos suporte. Só em ângulos menores, né? Que você vai ter que usar realmente suporte, porque ele vai calcular aqui através do overhang. Mas, existe uma forma de você visualizar o overhang. São as regiões que ficam vermelhas aqui na peça. Se não tiver habilitado, você vai aqui no Preferences e você seleciona Display Overhang. Olha o que vai acontecer. Ele já marca com vermelho. Isso aqui é overhang. É onde vai precisar de suporte. Então, a gente sabe que aqui, né? Na base, não vai ter jeito. Mas existe aqui uma região periférica, onde o ângulo não é tão agudo assim. Então, como é que você faz? Você vai lá e muda aqui para 60. Eu costumo usar 60. Olha o que vai acontecer. Vamos colocar aqui de novo. Olha só, diminuiu. Estava 45. Opa, 45. Olha só. Ele vai colocar suporte em toda essa região. E eu aumento para 60. Ele diminui a região do suporte. E, com certeza, funciona. Inclusive, aqui na região dos olhos. A gente já vai trabalhar nos olhos aqui. Muito bom. Então, agora a gente vai fatiar. E a gente agora vai entender uma redução ainda menor. Olha só. E parando aqui, rapidinho a explicação, para te dar um recado muito bacana. Para você que perdeu a Black Academy, a nossa Black Friday, em novembro, a gente vai ter uma nova promoção de Natal. A gente vai oferecer os cursos de modelagem 3D e impressão 3D total com desconto super especial. Então, aproveita. O que só acontece em dezembro e novembro, né? E você vai ter essas duas oportunidades. Quem perdeu novembro, tem dezembro. Lista de espera está aqui na descrição do vídeo. Aproveita, aponta e nomea teu e-mail para garantir um desconto bacana para ter os dois cursos. E se tornar um profissional de impressão 3D e de modelagem 3D também. Vem junto com a gente. Vamos lá, fatiamento terminando. Dois dias, 13 horas e 18 minutos. E a gente reduziu ainda mais aqui para 440 gramas. Reduziu também o tempo de impressão. Olha que bacana o que a gente conseguiu fazer. Vamos dar um preview agora para você entender como ficou o posicionamento dos suportes na peça. Você vai ver que diminuiu esse miolo aqui do suporte. Vamos baixar aqui, ó. Diminuiu bastante esse miolo. Por quê? Porque o Cura entendeu que só esta região aqui em contato com o fundo é que realmente precisa de suportes. Porque a gente mudou o ângulo de overhang. Então, só aqui você consegue economizar material que seria usado à toa. Então, a dica 2 já foi. Agora, a dica 3. A gente vai usar o suporte blockers para tirar os suportes onde a gente considera que não vai precisar. Aí é um pouquinho do teu feeling, tá? Um pouquinho da tua experiência com impressão 3D para entender. Eu tenho a sensação de que os olhos aqui não vão precisar de suporte. Agora, essa linha aqui, essa parte do rosto, isso não vai ter jeito, né? Aqui também a gente não precisa mexer. Eu vou tirar então, vou colocar o suporte blockers, então, aqui na região dos olhos. Só. Os outros pedaços aqui a gente vai deixar porque eu acho que precisa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o suporte blockers. E vamos colocando aqui na peça. Vamos lá. Vou incluindo aqui. Muito bom. Vamos fazer... Opa, coloquei o suporte blocker errado aqui. Vamos tirar daqui. Pronto. Vamos colocar agora aqui também. Aqui. E a gente vai recheando de suporte blockers. Pronto. E agora a gente faz o último fatiamento só para resolver esse chorinho aqui do suporte. A gente vai tirar um pouquinho mais de tempo e de material também. Prontinho. O fatiamento terminou aqui e a gente reduziu, olha só, de 89 horas para 58 horas. Vamos fazer a conta. De 89 para 58 horas, né, que dá dois dias e 10 horas e 48 minutos. E de 812 gramas de material, lá no começo, a gente reduziu quase que pela metade, 428 gramas de material. Isso significa que com um rolo de filamento você faz dois capacetes. Antes você não conseguia fazer. Então, olha o que aconteceu. Vamos dar um preview agora. Antes de mostrar o preview, dá uma olhadinha na quantidade de tempo usado pelos suportes. Caiu de 30, de 43%, né, para 17%. Então, a gente realmente deixou de focar do que não é necessário, né. Então, olha só. A gente não tem mais suporte nos olhos. A gente tem o overhang ajustado, né, para 60. E a gente também usou o gradual suporte para diminuir essa base do suporte e não usar tanto material. E essas três alterações, essas três dicas em sequência, fazem com que você economize muito tempo e praticamente metade do material que você vai usar na sua impressão 3D. Agora, vai no teu fatiador, aplica na tua peça. Obviamente, isso vai variar de geometria para geometria, de peça para peça. Então, não funciona para todos os casos, mas esse caso funcionou muito bem. Então, vale a pena testar. E agora, eu quero que você deixe para mim uma pergunta aqui. Qual é a sua maior dificuldade com impressão 3D? Deixa aqui, porque o que você escrever pode ser que vire vídeo. Olha que bacana. Então, vamos conversar aqui nos comentários. E se você quiser saber mais sobre impressão 3D, vou deixar mais dois vídeos aqui desta, que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Pente Academy. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por estar com a gente. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho